Glória a Deus! Hoje é 24 de novembro, quinta-feira, e mais essa quinta o Senhor nos abençoe e nos honra. E o tema do nosso Devocional do Peregrino Romualdo de hoje, como conservar a alma? O que é conservar a alma? Conservar a alma é não a perdermos para o caminho da perdição. No longo caminho da vida, muitos deixaram a sua alma se perder em maus caminhos, de forma sutil. Muitos começaram a colocar o reino de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto planos. Quando perdemos o reino de Deus de nosso olhar, outras coisas irão tomar conta de nosso coração. Nossa fé vai se esvaindo até chegar ao ponto em que as coisas espirituais irão parecer sem valor. Esse é o triste caminho da perdição da alma. Para conservar nossa alma, é necessário mantermos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos não sentem que chegaram a uma rua sem saída, onde não encontram mais perspectiva? Mantenha a fé, pois Jesus é perito em tirar a placa de rua sem saída e criar uma nova via de acesso, glória, a lugares novos, onde você nem imaginou o que iria trilhar. Não retroceda, não retroceda, não perca a tua fé, não perca a tua alma, pois você não está entregue à própria sorte. Jesus está com você e não vai te deixar sozinho, sozinha. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus, capítulo 10, verso 39. O caminho do retrocesso espiritual é o abandono daquilo que você já alcançou. É como abrir mão de anos de luta e perseverança e pegar o caminho oposto, o caminho da desistência, onde coisas que você já venceu voltam para querer consumir tua alma. Não volte atrás. Não existe nada que possa te ajudar nesse mundo passageiro, só enganos. Permaneça na fé. A maior riqueza que temos é a nossa vida com Deus, pois essa é a vida que permanecerá por toda a eternidade. Conserve a tua alma, permanecendo com Jesus nosso Senhor. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Não há rua sem saída para o rei dos reis. Não há força que possa ser maior que o poder de Deus. Não vamos retroceder, vamos continuar avançando, pois Deus sempre irá agir em nosso favor. Por isso, restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Hebreus 12, verso 12 e 13. Guarde essa palavra em seu coração. Não deixe a ansiedade de dominar seu coração, antes seja dominado pela fé em Deus. Conserve a tua alma para contemplar e viver aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus, vamos orar. Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Senhor Jesus, eu sei que sempre estará comigo. Não quero retroceder, mas avançar na fé e assim conservar a minha alma para receber tudo aquilo que só o Senhor tem preparado para meu viver. Desde já te agradeço pelo teu renovo e amor para comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Aí está a palavra para nós hoje. Não vamos retroceder, não vamos perder tudo aquilo que a gente já conquistou. Vamos seguir batalhando. Não perca a tua fé. É assim que você conserva a tua alma. O Devocional do Peregrino Romão ao Céu de hoje fica por aqui. Siga alimentando a tua fé todos os dias. À noite é a reflexão da noite. Esta quinta vai ser abençoada. Paz. Esta quinta vai ser abençoada. Obrigado.